Pensa nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura da data da reunião anterior. Considera aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei Complementar 40-2023, 1º turno. Altera a Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização de divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. Autor, Tribunal de Justiça. Relator, Deputado Zé Guilherme. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer que opina pela aprovação na forma do substitutivo nº 2, sobre a mesa proposta de emenda. Emenda nº 1. Acrescentes do deputado... Deputado Ricardo Campos. Acrescentes onde convier o caput do artigo 19 da Lei Complementar nº 59, passar a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado o seguinte parágrafo segundo, renomeando o parágrafo único do parágrafo primeiro. artigo 19, em decorrência da instalação de unidades judiciárias nas comarcas de Campos Gerais, Extrema, Itajubá, Iturama, Januária, Juatuba, Juiz de Fora, Montes Claros, Nova Lima, Peçanha, Ribeirão das Neves e Itupaciguara, bem como a instalação da comarca de Juatuba, efetivadas por meio de resolução do órgão competente do Tribunal de Justiça no item 1.2, anexo 1 da Lei Complementar, nº 59, de 2001, passa a vigorar na forma do anexo 1 dessa Lei Complementar. Parágrafo segundo. O TJMG fica autorizado a instalar mais de humanidade judiciária nas comarcas de Águas Formosas, Arinos, Espinosa, Montalvânia, Monte Azul, Novo Cruzeiro, Porteirinha, Rio Par de Minas, São João da Ponte, São João do Paraíso, Serro, Taiobeiras, Três Marias e Turmalina, com respectiva designação de juiz direito para nova judiciária. Proposta nº 2, autor, deputado Ricardo Campos. Fica acrescentado os seguintes parágrafos 21 e 22 do artigo 10 da Lei Complementar, nº 59, de 18 de janeiro de 2001. Parágrafo 21. A desinstalação de unidade judiciária somente poderá ser realizada após consulta prévia popular aos municípios da comarca da respectiva unidade judicial, às subsessões da Ode de Advogados do Brasil, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais e à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de garantir a continuidade e a qualidade dos serviços judiciários, especialmente o acesso à justiça para a população mais vulnerável, incluindo grupos éticos tradicionais, como ribeirinhos, quilombolas, pescadores, vazanteiros e comunidades indígenas. Parágrafo 22. A desinstalação de unidade judiciária não poderá ser realizada em comarcas que, devido à falta de designação de juiz direito pelo TJMG, não tenham apresentado os índices exigidos para sua permanência. Emenda número 3. Autor, deputado Ricardo Campos. Fica acrescentado no item 122 do anexo 1 da Lei Complementar nº 59, de 2001, a comarca de Manga, de segunda entrância, com o número de dois juízes de direito, suprimindo-se na mesma comarca o item 123. Deputado Ricardo Campos. Emenda número 4. Deputada Lohana. Acrescente-se onde convier o caput do artigo 109 da Lei Complementar 135, de 27 de 6 de 2006, 27 de 6 de 2014, que altera a Lei Complementar 59, de 18 de 1 de 2001, a seguinte redação, artigo 109. Fica assegurada a liberação de servidores do Poder Judiciário do Estado para exercer o mandato eleitivo em diretoria de entidades sindicais de representação estadual, bem como de entidades sindicais de representação nacional da categoria, assegurar todos os direitos e vantagens de seus cargos. Proposta e emenda número 5. Deputado João Magalhães. Acrescente-se onde convier. Desse a seguinte redação os incisos 5, 6, parágrafo 1º do artigo 30Q, da Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, passa a vigorar da seguinte redação, artigo 300Q, parágrafo 1º, 5º, nas comarcas de Barbacena, Betim, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Manhoaçu, Montes Claros, Nova Lima, Nova Serrana, Patos de Minas, Patrocínio, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Sete Lagos e Varginha. 6, nas comarcas de Alfenas, Araguaria, Araxá, Boa Esperança, Brumadinho, Bom Despacho, Campo Belo, Carangora, Caratinga, Coronel Fabriciano, Conselheiro Lafayette, Extrema, Formiga, Frutal, Iberité, Garapé, Itabira, Itajubá, Itaúna, Ituiutaba, Iturama, João Pinheiro, Lagoa Santa, Lavras, Monte Carmelo, Muriaé, Pará de Minas, Paracatô, Passos, Piauí, São Gotado, São João del Rei, São Sebastião do Paraíso, Teóflotone, Timóteo, Três Corações, Ubarro, Naíba, Espasiano e Viçosa. Emenda número 6, deputado Rodrigo Lopes, acrescente-se ao parágrafo 8º do artigo 300Q da Lei Complementar nº 59, de 18.1.202, artigo 300Q, que, parágrafo 8º, havendo vacância de serventia extrajudicial em distritos de municípios que não são sede da comarca, será mantido o interino que atualmente responde pelo expediente até provimento efetivo do titular para o concurso público de provas e títulos para manutenção dos serviços notariais de registro. Na qualidade, relator da matéria, opino pela rejeição das propostas de emenda 1 a 3 e aprovação das propostas de emendas nº 5 e 6. Informo que a proposta de emenda 4 está incorporada no parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Salvo as propostas de emenda. As deputadas e os deputados que aprovam o parecer, salvo as propostas de emenda, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Com a votação do parecer, fica prejudicada a proposta de emenda nº 4. Em votação, as propostas de emenda de 1 a 3 que receberam opinião contrária do relator. As deputadas e os deputados que desejam aprovar as propostas de emenda com opinião contrária do relator, permaneçam como se encontram. E os que desejam rejeitar as propostas de emenda com opinião contrária do relator, se manifestem. Estão rejeitadas as propostas de emenda de 1 a 3. Em votação, a proposta de emenda nº 5 e 6 que recebeu opinião favorável do relator. As deputadas e os deputados que desejam aprovar as propostas de emenda com opinião favorável do relator, permaneçam como se encontram. E os que desejam rejeitar as propostas de emenda com opinião favorável do relator, se manifestem. Está aprovada. desse nova redação do parecer. Projeto de lei... Projeto de lei complementar 42-2024, primeiro turno. altera a lei complementar nº 121, de 29 de dezembro de 2011, que altera a lei complementar nº 64, de 25 de março de 2002, que instituiu o regime próprio de previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Autor, governador Romeu Zema. Discussão e votação de parecer sobre emendas apresentadas em plenário. Está suspensa em alguns minutos. São 12 e menos. O projeto de lei e análise altera a lei complementar 121, de 29 de dezembro de 2011, que, por sua vez, altera a lei complementar nº 64, de 25 de março de 2002, que instituiu o regime próprio de previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Preliminarmente, a matéria foi apreciada na Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Na sequência, a Comissão de Administração Pública, ao analisar o mérito da proposição, opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo nº 2 de sua autoria. Por sua vez, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2, apresentando pela comissão antecedente. Na fase de discussão do projeto, em primeiro turno, foram apresentadas em plenário as emendas 1 e 2 de autoria do deputado Sargento Rodrigues, as quais venha esta comissão para dela receberem, parecer nos termos do artigo 188, parágrafo 2º, no regimento interno. O projeto de lei em análise pretende conceder licença à maternidade pelo período de 120 dias, bem como a prorrogação por 60 dias prevista nem em legislação específica às servidoras efetivas que adotarem ou obtiverem guarda judicial de criança com até 12 anos de idade incompletos. Na fase de discussão, o projeto, em primeiro turno, o deputado Sargento Rodrigues apresentou em plenário as emendas 1 e 2, que assegura a servidora efetiva afastada por concessão de licença à maternidade, mediante requerimento, o direito de gozar integralmente as férias anuais, que terão início no dia seguinte ao termo da referida licença. A diferença entre elas é que a emenda nº 1 incluiu os casos de adoção e de guarda judicial para fins de adoção de crianças com até 12 anos de idade incompletos, enquanto a emenda nº 2 não menciona a idade do adotado. Em nossa avaliação, em que pese a nobre intenção do parlamentar, consideramos que as emendas apresentadas vão de encontro ao proposto pelo autor do projeto, razão pela qual não a acatamos. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela rejeição das emendas nº 1 e 2, apresentadas em plenário do projeto de lei complementar 4220. Em discussão, parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu só quero... Bom dia. Bom dia. Bom dia aos colegas. Eu só quero explicar o conteúdo, nesse momento em que estamos votando o projeto de lei complementar 42. Tanto o projeto de lei complementar 42, como o projeto de lei, esse que está em primeiro turno, quanto o projeto de lei... Tem o projeto de lei que é o 2.112, de 2024, eles são importantes e nós conseguimos realizar um trabalho de ampliar aquilo que, originalmente, o governo do Estado havia proposto. O governo do Estado propôs a licença maternidade reconhecida, adotante, até 12 anos incompletos da criança, e nós conseguimos avançar para até 18 anos incompletos. E nós também conseguimos avançar em direitos muito importantes. Eu faço especial menção em que eu estou vendo as trabalhadoras em educação aqui, na sua maioria mulheres, trabalhadoras, e como esse projeto de lei complementar e o próximo projeto que eu acabei de citar, eles são importantes. Porque, primeiro, o reconhecimento de 18 anos incompletos, não os 12, nós conseguimos avançar nisso. Um segundo avanço é em relação à licença maternidade em caso de bebê natimorto. Essa é uma pauta importante, que nós não conseguíamos proteger as mulheres nessa situação. Agora, com este projeto de lei complementar e o projeto de lei que será votado daqui a pouco, tem o reconhecimento da licença maternidade em caso de bebê natimorto. O outro ponto importante é que a licença maternidade ou a licença adotante... A licença maternidade vai começar quando finalizar a internação, numa eventual internação da mãe ou da criança, o que acontecer por último. De modo que a licença maternidade fica integralmente preservada em situações em que é preciso algum período de internação para um eventual acompanhamento mais intensivo. Então, esses todos foram avanços que nós conseguimos. E todos os direitos, esses que eu estou dizendo, eles também estão para as servidoras militares. As militares e também as servidoras militares que vão adotar. E também o reconhecimento da licença para genitor monoparental. Então, nós conseguimos, num trabalho que começou lá na Comissão de Administração Pública, finalizando aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, avançar em direitos muito importantes. Eu sou deputada em segundo mandato e já tem alguns anos que essa pauta, por exemplo, de reconhecer a licença maternidade em caso de bebê natimorto e a licença maternidade começar depois da alta, da internação do bebê ou da mãe, eram pautas que nós trabalhávamos e não conseguíamos avançar. Então, eu acho que é importante dar essa devolutiva, porque é um projeto muito importante para as mulheres, para as crianças e para as famílias, porque aquilo que é importante para as mulheres é importante para as famílias. Então, eu quero trazer essa memória. E sobre a emenda do deputado Sargento Rodrigues, eu não voto nessa comissão, porque eu sou membro suplente, mas eu gostaria também de explicar que é uma proposta muito boa. Mas nós nos recordávamos aqui que está em segundo turno um projeto de lei que garante exatamente isso. O direito de gozo das férias logo ao término da licença à maternidade. O ponto de divergência nesse projeto, que está em segundo turno, esse projeto, que não está aqui agora, mas está em segundo turno, é que a redação para o segundo turno excluiu a educação. E aí nós dizemos que não é possível garantir esse direito a todas as servidoras, exceto a educação, porque tem peculiaridade. Não existe peculiaridade diante do direito de férias na sequência da licença à maternidade. Então, estamos com esse ponto nesse outro projeto, que é um ponto de atenção para ser resolvido. Estou explicando, para não ficar parecendo, que os colegas, ao rejeitarem a emenda, são contra o direito. Porque, se você não tem o contexto, uma votação, às vezes, retirada de um contexto, mas nós dizemos exatamente isso aqui, desse projeto de lei, que já está para a votação em segundo turno, garantindo o direito das férias na sequência da licença à maternidade. O nosso ponto de atenção precisa ser resolvido, que não pode ter um projeto que resolva esse direito importante para todas as servidoras, excetuando a educação. Foi a nossa discordância de excetuar a educação que fez com que o projeto ainda não avançasse. Mas eu tenho sempre esperança no diálogo de que nós vamos conseguir avançar e esse projeto será votado, esse outro projeto, que não está na pauta de hoje, será votado em segundo turno. Mas eu quis também trazer esse contexto para não ficar aparecendo, que há uma discordância do direito. Ele só está tratado em um outro projeto pronto para votação em segundo turno. Assim que a gente resolver a exceção da educação, aí eu acho que a gente terá condições de votá-la em segundo turno. Resolvendo é retirar a exceção, que a educação tenha o mesmo direito de todas as servidoras públicas. É isso, presidente. Obrigado, deputada Beatriz. E com certeza absoluta é essa a ideia. O direito igual para todos. É essa a ideia aqui. Encerra essa discussão. Em votação, a discussão, os deputados e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Aparecer. Projeto de Lei Complementar 24-2023, primeiro turno. Acrescenta-se o dispositivo à Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2011, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais para prever o programa de residência jurídica nos órgãos auxiliares de justiça. Autor Tribunal de Justiça, relator, deputado Zé Guilherme. De autoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o projeto de lei em análise acrescenta dispositivo à Lei Complementar 59, de 18 de janeiro de 2011, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais para prever o programa de residência jurídica nos órgãos auxiliares da justiça. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo número 1 da comissão que a precedeu. Vem agora a matéria a esta comissão para dela receber parecer quanto à sua repercussão financeira orçamentária nos termos do artigo 102.7, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno. O projeto de lei prevê o pagamento de bolsa auxílio mensal, cujo valor será definido em ato normativo do Tribunal de Justiça. Dispõe ainda sobre a possibilidade de extensão da residência para outras áreas relacionadas com atividade jurisdicional. De acordo com a justificação, a proposta está fundamentada na Resolução 439 de 2022 do Conselho Nacional de Justiça, que autoriza os tribunais a instituírem programas de residência jurídica. Ademais, visa aprimorar a prestação jurisdicional. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, observou que a lei da organização e divisão judiciárias é matéria reservada à lei complementar de iniciativa do Tribunal de Justiça. Destacou que o artigo 1º da Resolução nº 439 de 2022 do Conselho Nacional de Justiça autoriza os tribunais a instituírem programas de residência jurídica com a finalidade de aprimorar a formação de profissionais do sistema de justiça. A comissão concluiu pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou para adequar a proposição sob o ponto de vista da técnica legislativa, bem como os comandos da referida Resolução 439 de 2022 do CNJ, especialmente no que diz respeito à jornada de estágio máxima, período de duração e obrigatoriedade de processo seletivo para ingresso no programa. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da comissão, que a precedeu por considerar o meritório. A comissão afirmou que o programa previsto possibilita que o Poder Judiciário atue no fomento da educação no âmbito jurídico. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete esta comissão analisar, verificamos que o projeto de lei não cria despesa para o Estado, uma vez que o Tribunal de Justiça informou que pretende substituir as vagas de estagiários de pós-graduação já existentes pelas de residente jurídico, sem a criação de novas despesas para a administração pública. No entanto, observamos que o substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça tampouco cria despesas e aprimora a técnica legislativa. O mencionado substitutivo estabelece jornada máxima dos residentes de 30 horas semanais e duração de até 36 meses. Estabelece ainda que a admissão do programa se dará mediante processo seletivo público, com a publicação de edital e ampla divulgação, abrangendo a aplicação de prova objetiva e discursiva de caráter classificatório e eliminatório. Conclusão. Em vista das razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar 24 de 2023 em primeiro turno na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Eu ouvi atentamente o parecer de vossa excelência e, ao escutarmos, parece uma boa proposta. Até porque o processo de seleção é público, tem prazo. Mas eu tenho a tarefa de compartilhar um posicionamento do Sergius Mig, que é o sindicato que representa... Eu não sei se o Sinjus e o Sindojus têm a mesma avaliação. Então, não só do Sergius Mig, mas do Sinjus e do Sindojus, então, vão ter a mesma avaliação. O Poder Judiciário tem servidores que prestam serviço à população. Servidores que passam por concurso público. É importante lembrar que todo concurso público é um processo rigorosíssimo de seleção. Depois que ingressam, você tem toda uma dinâmica e carreira, que eles estão sempre batalhando pela política de carreira. Então, o Poder Judiciário, hoje, você tem os servidores, que são responsáveis pelo trabalho no Poder Judiciário. O alerta que os três sindicatos fazem é em que medida a residência jurídica vai passar a substituir servidores. Substituir funções, hoje, exercidas por servidores públicos, concursados, com direito à carreira. Porque a residência jurídica, essa situação de estágio, não tem carreira, não tem campanha salarial, não tem mobilização, não tem pressão para melhorar a condição de trabalho daquele espaço. Então, o alerta que os sindicatos fazem é de que esse projeto, que tudo bem, tem uma autorização do Conselho Nacional de Justiça, que possa ter residência jurídica, mas ele vai ser utilizado como um mecanismo de precarização das relações de trabalho. Na medida em que você vai potencializar a residência jurídica para que funções que hoje são exercidas por servidores efetivos, que passam por processos de seleção, também passam por um rigoroso processo de seletivo, que é o concurso público, mas que eles vão sendo, suas funções podem ir migrando para aquele que faz a residência jurídica. E, se a gente olhar detidamente sobre essa residência jurídica, quem vai exercê-la também tem uma precarização na relação de trabalho. Porque, inclusive, é exigido dele, inclusive, uma exclusividade com um salário que não compensa essa exclusividade. Então, eu vou deixar esses alertas, porque eu tenho um compromisso de fazer. Eu faço aqui na Assembleia a pauta que se relaciona aos serviços públicos e há dificuldades. Há dificuldades exatamente porque você vai ter uma precarização da relação de trabalho com funções que hoje são exercidas por servidor de carreira e que é mais barato. O servidor de carreira é servidor, tem carreira, tem campanha salarial, tem recomposição de inflação, tem data base. E, se você puder diminuir tudo isso para um trabalhador que é temporário, porque a residência jurídica, inclusive, tem prazo, 36 meses, se eu não me engano, de acordo com o parecer. Então, tudo que eu puder distensionar para algo que é temporário, eu vou distensionar para algo temporário. Então, eu queria deixar esse alerta, esse projeto de lei, ele também tramitou na Comissão de Administração Pública, onde eu tive a oportunidade de acompanhá-lo também, e quero deixar aqui essa reflexão ao debate. Só lembrando que eu não voto nesse momento, eu sou membro suplente da comissão e todos os titulares aqui do Bloco Democracia e Luta estão presentes. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados, os deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Está aprovado. Com voto contrário, o deputado Ulisses Gomes e Cristiano Silveira. Está suspensa a reunião por alguns minutos. Segundo turno. Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Autor, Defensoria Pública, relator, deputado Zé Guilherme. Relatório de autoria da Defensoria Pública-Geral do Estado de Minas Gerais. O projeto de lei em tela dispõe sobre a fixação dos subsídios dos membros da Defensoria Pública do Estado. A proposição foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo número 1. Retorno agora a este órgão, colegiado, para dele receber, parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7, ambos do regimento interno. Em observância ao disposto do parágrafo primeiro do artigo 189, do mencionado regimento, transcreveremos, no final, a redação do vencido, que faz parte desse parecer. A proposição em análise pretende autorizar o defensor público-geral a estabelecer os valores do subsídio dos membros da Defensoria Pública até 90,25% do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os subsídios do defensor público-geral, do subdefensor público-geral, corregedor-geral, não poderão exceder esse mesmo limite. Por fim, o projeto dispõe que os subsídios dos demais membros da Defensoria Pública serão estabelecidos pelo defensor público-geral do Estado com base no subsídio do defensor público-classe especial, observada a diferença de 5% entre o subsídio de cada nível e o imediatamente inferior. A proposta foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo número 1, o qual aprimorou o texto original em consonância com os comandos legais e constitucionais vigentes. Naquilo que compete a esta comissão analisar, mantemos o entendimento firmado em primeiro turno no sentido de que a proposição cumpre os requisitos estabelecidos nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República, bem como as normas de controle da despesa com o pessoal prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Não vislumbramos, portanto, óbvices de natureza orçamentária e financeira no prosseguimento da proposição e entendemos que ela merece prosperar nesta Casa. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1990-2024, segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, aparecer. Encerra essa discussão. Em votação, aparecer. Os deputados e deputadas que aprovam a opinião é isso como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei 1990-2024, no projeto de lei 2.112-2024, segundo turno, altera a lei 18879, de 27 de maio de 2010, que dispõe sob a prorrogação por 60 dias da licença maternidade no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Governador Romeu Zema, relator deputado Zé Guilherme. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei epígrafe altera a lei nº 18879, de 27 de maio de 2010, que dispõe sob a prorrogação por 60 dias da licença maternidade no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual. Aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo nº 2, a proposição retorna a esse órgão colegiado para dele receber, parecer, para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7, ambos do regimento interno. Em observância ao disposto do parágrafo primeiro do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevisaremos no final a redação do vencido que faz parte desse parecer. A proposição em análise pretende alterar a lei nº 18879, de 2010, de forma a garantir que o direito à prorrogação da licença maternidade pelo prazo de 60 dias seja estendido à servidora adotante ou detentora da guarda judicial na adoção de criança com até 12 anos de idade incompletos. Ademais, estabelece a revogação dos incisos 1, 2, 3, do parágrafo 3º do artigo 2º da lei referida à lei. O projeto foi aprovado em primeiro turno na forma do substitutivo nº 2, que promove um tratamento uniforme à matéria, já que estabelece o direito à licença paternidade por prazo maior ao genitor monoparental, bem como ao adotante ou detentor da guarda judicial monoparental. Aumenta a idade da criança adotada para 18 anos, estende a prorrogação da servidora gestante na hipótese de parto de bebê natimorto. Estabelece que os direitos anteriormente citados sejam todos aplicados aos militares. Naquilo que compete a esta comissão analisar e na ausência de fato superviniente a alterar nossa avaliação anterior, mantemos nosso entendimento firmado em primeiro turno no sentido de que a lei 24.677 de 2024 e a lei 24.678 de 2024 que dispõe respectivamente sobre o plano plurianual de ação governamental PPAG 2024-2027 e o orçamento anual do Estado para o exercício de 2024 contemplam ações que, em última análise, atendem às medidas constantes no projeto original e nos substitutivos apresentados pelas comissões que nos antecederam. Isto porque as despesas oriundas da prorrogação da licença maternidade por 60 dias já são comumente pagas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo e não se tratam de uma nova prática. Ademais, entendemos ser plausível a implementação das alterações propostas sem que haja efetivo aumento de despesas, desde que os citados órgãos e entidades promovam durante os períodos de afastamento das servidoras e dos servidores uma reorganização operacional de forma a manter a prestação dos serviços públicos sem a necessidade de se efetuar a contratação temporária. Não vislumbramos, portanto, óbvices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição e entendemos que ela merece prosperar nessa casa. Conclusão. Em face do exposto somos pela aprovação do projeto de lei 2.112-2024 em segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o parecer. Encerra essa discussão. Em votação o parecer. Os deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.